A placa A8 adverte o quê? Não precisa decorar o código da placa, ignore isso, apenas visualize a placa e responda a questão. Ela adverte o quê? É importante prestar atenção nesse termo adverte, porque de fato ela adverte, ela é uma placa de advertência. Ela adverte uma interseção em T. Isso aqui parece um T, gente? Parece, né? Certamente será essa a resposta. Via lateral à esquerda? Não. Quando é via lateral à esquerda, você tem a via de fluxo principal e à esquerda você tem uma via. Então seria esse o símbolo usado e não esse. Então tá fora, não é via lateral. Entroncamento à esquerda? Entroncamento é quando você tem o tronco da árvore e o galho. Viu aqui? Isso é entroncamento, não é isso que tá aparecendo aqui. Então não é entroncamento, tá fora. Bifurcação em Y. Bom, isso aqui parece com T ou com Y? Não é Y, né, gente? Então tá fora. É em T mesmo, letra A confirmada aí a resposta. Tchau.